Olá, meu irmão, minha irmã, Pai de Jesus, o amor de Nossa Senhora esteja no seu coração. Mais uma vez estamos reunidos para rezarmos a Quaresma de São Miguel, neste quarto dia de Quaresma. Eu já quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e também compartilhe com seus amigos, convide com seus irmãos, para que cada vez mais esta devoção seja propagada pelo mundo inteiro. Também eu quero convidar você a deixar nos nossos comentários, se você está gostando dessa novena, desse momento de oração, dessa quaresma que estamos fazendo em homenagem a São Miguel Arcanjo pedindo a sua proteção. Então, muito obrigado por você estar rezando mais um dia comigo. Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhes, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Ladainha de São Miguel Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel, socorro certo, rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós São Miguel, nosso advogado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas, amém Oração Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Esta sabedoria que nos ensina a juntar a riqueza dos céus E a trocar os bens do tempo pelos da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos, amém Rezemos nesse momento um Pai nosso em honra a São Gabriel Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Rezemos agora um Pai nosso em honra a São Miguel Arcanjo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Rezemos agora um Pai nosso em honra a São Rafael Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes Fiel guardador das almas, vencedor dos espíritos rebeldes Amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo Vós cuja excelência e virtudes são eminentíssimas Dignai-vos livrar-nos de todos os males Nós todos que recorremos a vós com confiança E fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas, amém Oração Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia Para a salvação dos homens, escolheste para príncipe de vossa igreja O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos, nós volupeidimos de sermos preservados De todos os nossos inimigos Afim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar Mas que seja dado de sermos introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa e augusta majestade Pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Façamos então juntos a consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte dos números dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço E ponho a mim próprio, a minha família E tudo o que pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus e de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtendo-me naqueles auxílios Que me são necessários para obter A coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde ao príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessa e soberbo Que um dia prostraste no combate do céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não perecemos No supremo juízo Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém